Ele é historiador, doutor em História Social pela USP e professor na Unicamp. É reconhecido em todo o país como importante intelectual e formador de opinião. Participa frequentemente de programas como o Jornal da Cultura, Café Filosófico, entre outros. Entre outros, alguns de seus livros estão entre os mais vendidos do Brasil. Como Todos contra Todos, Diálogo de Culturas, Pecar e Perdoar, A Detração, Breve Ensaios sobre o Mal Dizer, História dos Estados Unidos e Conversas com um Jovem Professor. É colunista fixo do jornal O Estado de São Paulo e tem participações diárias nas rádios e canais de TV do Grupo Bandeirantes. Sua página do Facebook ultrapassou um milhão de seguidores e seus vídeos e frases circulam pela internet com enorme popularidade. Senhoras e senhores, para falar sobre gestão e liderança, com vocês o professor doutor Leandro Cardal. Muito bom dia. Eu agora lembrei de uma palestra que eu dei há algum tempo na sede da Fierx, no qual o mestre de cerimônias dizia que eu tinha vários livros publicados, silêncio, que eu era professor da Unicamp, silêncio, formado na USP, silêncio, tinha sido convidado para dar aula na Inglaterra e na França, silêncio, e aí no final disse... E ele é daqui, gente, ele é gaúcho, aí todo mundo aplaudiu. Velha característica gaúcha, o importante é ser daqui, é ser daqui. E é um prazer sair de São Leopoldo há 30 anos para ir a São Paulo, e tenho voltado com frequência ao meu estado, e é um prazer voltar para falar de um tema, e de um tema num momento em particular muito importante na história do Brasil. De alguma forma, a polarização que o Brasil vive, ela é vivida há mais tempo no Rio Grande do Sul. Nós somos, por excelência, o estado de chimangos e maragatos, de colorados e gremistas, e essa bipolaridade foi sendo atualizada de muitas formas. O Brasil descobriu essa bipolaridade há pouco tempo, vivemos um momento com complicações, e eu quero tentar pensar no nosso país, tentar pensar na especificidade desse momento complexo, em que a crise econômica parece ter começado a diminuir seus aspectos mais trágicos. Inflação sob controle, juros começaram a diminuir, desemprego ainda bastante preocupante, mas a crise política não dá mostras de diminuição. Então, vivemos um momento atípico, e eu queria ressaltar que, em particular, quando olhamos o cenário de Brasília, é complexo pensar que no Congresso Nacional, e é, está a alma de todo o regime democrático. O legislativo é o coração de uma democracia. Então, é difícil eu, um entusiasta do Estado de Direito, entusiasta do regime constitucional, entusiasta da ideia de habeas corpus, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ter que defender o fato de que o legislativo é, de longe, o órgão mais importante da democracia. Para essas cenas quase cotidianas, em particular em Brasília, onde parece que a nossa classe política, especialmente no plano federal, vive em Copenhague, e administra a Dinamarca, e inventa fundos e verbas num país à beira do colapso econômico, como se vivesse num outro tempo ou numa outra época. E exige da nação sacrifícios que o Congresso Nacional não faz. É complicado. E é complicado defender democracia. É como defender filho problemático em escola. Você o ama, mas sabe que ele é um demônio. É problemático defendê-lo, porque a diretora está dizendo a verdade. Seu filho é um capeta. É, eu sei, mas eu amo. Eu amo a democracia, mesmo que ela não pareça nos amar tão intensamente nesse momento. E o ódio também está presente nas redes sociais. É espantoso. Ontem, na Biblioteca Nacional, eu comentava para um público seleto como esse, que nada me espanta mais do que o fato de que os meus odiadores profissionais são mais fiéis a mim do que os meus seguidores. Eu tenho pessoas que diariamente me mandam mensagem, eu te odeio. Tudo que você escreve é uma porcaria. Odeio todas as suas... E diariamente me leem. E fica a seguinte pergunta, para dar um exemplo bobo. Eu, Leandro, odeio um tempero chamado coentro. É uma característica minha. Odeio coentro. Logo, eu não compro, não uso, não consumo. Isso não me torna melhor ou pior gostar de coentro, preferir salsa, não é nada extraordinário. Há pessoas que parecem que odeiam coentro e diariamente comem coentro. Um colega meu, filósofo com quem dei palestra dois dias na Bahia, disse que a coisa mais fiel do mundo é o ódio. Por isso que você... O amor não dura para sempre, mas o ressentimento de um ou de uma ex é para sempre. Ex é permanente. Ex nunca passa. Então, esse ódio demonstra também uma capacidade de transportar para um plano que, às vezes, é fatal. O que aconteceu nos Estados Unidos é espantoso. Um rapaz racista, já bastante grave isso, um rapaz racista dirigindo um carro avança sobre uma multidão, atropela e mata uma pessoa. É bastante grave o grau de ódio que chega num momento que o presidente dos Estados Unidos se revela um incentivador de xenofobia e interpreta que a expressão casa branca é literal, que ela tem que ser branca mesmo. Nesse momento, os racistas que andam na sombra se sentem incentivados a irem à luta. Racismo não é apenas crime inafiançável no Brasil, é também uma quebra de ética e é também uma imbecilidade do ponto de vista técnico-científico. Mas essas coisas acontecem. Essas coisas existem naquilo que o grande sociólogo Zygmunt Bauman, polonês de nascimento, mas morou na Inglaterra a vida inteira, Bauman diz que vivemos uma época de mundo líquido. Os jovens talvez não notem isso. Aqui há pessoas com pouca idade. Eu fui criado num mundo de certezas. Quando minha mãe nos batia, não havia dúvida nenhuma que era para o nosso bem. Éramos tratados como chantilly. Bate que cresce. Quanto mais batesse, mais crescia. Quando meu pai proibia algo, não havia culpa alguma. Minha escola, Colégio São José, alemão, católico, não tinha dúvida nenhuma que era errado fazer alguma coisa. Eu fui criado num mundo sem dúvidas. Fui criado num mundo sólido e não num mundo líquido. Fui criado com certezas, certezas absolutas sobre praticamente tudo. Quando faziam coisas conosco, era sempre para o nosso bem. Não havia trauma infantil. Não havia bullying. Nós tínhamos que correr. Não havia bullying na escola para não apanhar. Porque se apanhasse na rua, apanharia em casa por ter apanhado na rua. Não havia trauma. O trauma foi inventado num congresso depois. E essa geração foi preparada para um mundo que não ocorreu. Eu fui treinado e bem treinado por excelentes formadores no São José, na Unicinos. Por exemplo, sou portador de um diploma de datilografia. Tão útil hoje como escrever com pena de gão. Porque quem nunca fez datilografia, qualquer pessoa com menos de 30 anos, quem nunca fez datilografia, quem não tem na cabeça o mantra ASDFG, se a cedilha é LKJH, quem não sabe usar liquid paper, quem não sabe usar errorex, quem não sabe isso, digita mais rápido do que eu. Eu sou um professor que sabe fazer provas em mimeógrafos. Sete da manhã, aquela lufada de álcool, por isso tantos colegas do magistério entraram no alcoolismo. de manhã cedo, aquele álcool nos narizes. Eu sei usar retro projetor, eu sei passar um fax. Isso já ficou no passado. Mas tenho dúvida entre cabo HDMI e USB, quando vou utilizar. Esse mundo líquido é um mundo de certezas voláteis, de certezas rápidas, de certezas complexas de serem mantidas. Eu trago essa imagem que eu peguei na internet há um mês. É um canadense, vocês podem vê-lo de laranja no canto direito, é uma imagem real. Esse canadense ouviu falar que um tornado passaria perto da sua propriedade, estudou a rota do tornado, concluiu que o tornado não poderia atingi-lo e foi dar um tapa no gramado. Enquanto o mundo despencava, ele decidiu cortar grama. É um pouquinho assim que eu vejo hoje trabalhadores no Brasil. Gente que faz, gente que estuda, gente que coopera, que se associa. Nós estamos cortando a grama enquanto os tornados estão ao redor. Enquanto o mundo desaba, enquanto os poderes desabam, nós estamos trabalhando. E é importante dizer às senhoras e aos senhores que o Brasil existe por causa dessa convicção. só podem existir corruptos no mundo porque alguém produz dinheiro. Se todos roubassem, ninguém encheria o cofre do qual o corrupto tira recursos. E é importante que haja mais gente honesta do que desonesta, senão não pode também existir isso. É preciso existir uma maioria de trabalhadores. É preciso existir gente que sistematicamente acorde cedo, vá para o trabalho, produza, volte e tenha valores. Não há sistema de segurança num shopping ou num banco que possa trabalhar com a hipótese de todos roubarem, porque o sistema entra em colapso. Nenhum professor pode aplicar provas se todos os alunos colarem. A corrupção, o erro, o deslize, o equívoco, sempre são minoritários, senão o sistema entra em colapso. De alguma forma, vem uma pergunta, como nós, que estamos alçados à condição de líderes, como nós enfrentamos esse momento no qual se espera muito do líder? porque, creiam-me, não importa que tipo eu seja, no momento que eu assumo qualquer liderança, eu vou concentrar energias, anseios, expectativas que antecedem muito a minha gestão de pessoas que querem coisas há muito tempo e vão esperá-la e demandá-la de mim agora. É natural que onde haja mais expectativa, exista também maior demanda. é natural que entre o fracasso e o sucesso, nesse salto que diariamente temos que dar, tanto no dia a dia quanto no médio e longo prazo, existe a pergunta, o que faz com que grandes empresas quebrem, mesmo tendo situações excepcionais? Quando eu saí para o doutorado em São Paulo há 30 anos, meu pai ofereceu três possibilidades. Eu poderia ir de Varig, de Váspel, ou de Transbrasil. Nenhuma das três existe mais. Quem não andou de Varig não imagina o que seja um voo. Quem está acostumado hoje aos aviões atuais não imagina o glamour de um voo da Varig, com talheres de metal, de prata na classe executiva. Aeromoças eram todas bonitas. A comida era abundante. Eu cheguei a consumir feijoada na Transbrasil. Feijoada num voo. E vinha com tudo, laranja, couve, num voo. E hoje a mulher pergunta, doce salgado, e toca um pacotinho para isso. Eu nunca estudei o case da Varig para saber a exata razão, sei que tem a ver inclusive com planos econômicos de congelamento de passagens, mas a Varig controlou praticamente o mercado aéreo nacional e tinha praticamente o monopólio do mercado brasileiro internacional. E quebrou. Não estudei o case para poder falar. Mas se nós pensarmos nas mulheres que mais vivem no planeta Terra, mulher vive mais que homem, a expressão sexo frágil é uma contradição, mulher dura mais na infância e dura mais na velhice. Mulher vai mais a médico, mulher é menos violenta e como tal morre menos por arma de fogo, mulheres têm longas, longos períodos de viúves, homem não fica viúvo, homem já sai da missa do sétimo dia da falecida já olhando as amigas e já dando o próximo salto, porque o homem não fica sozinho, mulheres viúvas muitas vezes consideram-se livres, vão ser felizes, enfim, choram o falecido, mas a sua lágrima mistura a dor do que passou e a alegria da liberdade. E de todas as mulheres que duram mais, as japonesas são as que mais duram. A maior quantidade de centenários do planeta Terra está no Japão. Entrevistas com essas mulheres tentam responder a seguinte questão de sucesso. O que leva um ser humano a se tornar um supercentenário? Supercentenários são as pessoas com mais de 110 anos. o que leva alguém a ser um supercentenário. E as japonesas dão a resposta que eu leio sempre com atenção. Uma diz com clareza, nunca bebi, me afastei do álcool, nunca coloquei álcool na boca, por isso cheguei a 112. A outra explica, todo dia uma dose de sake para relaxar à noite, tenho 114. A outra diz, foquei na família, meus filhos, netos e bisnetos, não casei e sem preocupações, cheguei a essa idade. Uma diz que faz exercício diariamente, a outra que é religiosa, a outra diz que nunca se exercitou e assim não desgastou as juntas e está intacta. Uma atribui ao budismo, outra ao peixe, outra ao ar que ela mora, outra a se manter focada na família e nos empreendimentos. Em resumo, não tem nenhuma forma. Nós não sabemos porque as pessoas duram muito. Eu tenho condições matemáticas. Coma com equilíbrio, faça atividades físicas supervisionadas, visite um médico, tenha ancestrais longevos, isso é importante, que você aumenta a grade matemática da sobrevivência. A grade matemática. Mas o que explica um ser humano imortal como a rainha Elizabeth II? O que explica isso? Uma Highlander. Não sei. Ela própria não sabe. O príncipe Charles não sabe e lamenta diariamente porque ele só exercerá o cargo por falecimento da administradora, que é a sua mãe. Nós não temos uma fórmula exata. Mas tudo que eu falo de administração ou de saúde é a grade matemática. Tal como São Paulo, tal como Rio de Janeiro, Porto Alegre, uma cidade que, infelizmente, enfrenta altos índices de violência, tal como qualquer grande cidade. Significa que, se eu sair pelo Parque da Redenção com notas de 100 reais me abanando à noite, a chance de eu ser assaltado é grande. Porém, os ladrões podem observar e dizerem, é um golpe. Essa pessoa está querendo uma pegadinha e não se aproximarem, porque ladrão não é burro. Gente honesta pode ser burro, ladrão não pode ser. Então, não vai assaltar. É a chance matemática. Se eu comer moderadamente, se eu fizer exercício, eu aumento a chance. Se eu comer apenas picanha gorda dia e noite, pelo menos evito Alzheimer, porque não vou chegar à idade de desenvolver Alzheimer. Vou morrer bem antes de chegar às doenças degenerativas. Então, eu não tenho uma explicação clara. Em geral, a autoajuda, as fórmulas empresariais, esses livros de mercado, costumam dizer, dez passos para o sucesso. Cinco coisas para você se tornar sexy. Eu tenho a sensação que a pessoa que compra o livro Cinco Passos para Ser Sex, ao final do livro, não é sexy. Eu tenho a sensação que quem compra o livro a cabeça de Steve Jobs, ao final, não se torna um Steve Jobs. porque Steve Jobs nunca leu esse tipo de livro. Ele nunca buscou essa fórmula. Hoje nós temos o óbvio. Eu não sei o que acontecerá amanhã, eu não sei quem nos governará amanhã, eu não sei em quem votar em 2018, sou um especialista em política e temo que a cédula vá me apresentar como candidato, Satanás, Lúcifer, Capeta, Cramulhão, Demônio, Beuzebú. E aí só a minha recomendação subjetiva, não é uma regra, votem em demônio novo, um demônio que nunca exerceu o poder no inferno, porque pelo menos ele tem ideias. Votar em demônios experientes pode significar repetir aquela faceta do inferno que a gente já conhece. Mas eu não sei o que acontecerá. Eu não previa, ao me formar em história na Unicinos, em 1985, eu não previa que eu seria convidado para estar aqui hoje. Eu não previa que eu seria uma pessoa exposta à mídia ao estudar história e filosofia. Eu não previa nada disso. Eu me formei para ser um professor. Creio que o governador Sartori se formou também para ser um professor. Não era, suponho, pena que ele não esteja aqui para redarguir, que o governador tenha na sua infância em Farroupilha, dito assim, eu vou estudar bastante porque um dia governarei esse Estado. Essas coisas acontecem. Acontecem mediante, claro, um desejo nosso, mas elas não são tão lineares. Se eu, ao dar o sim no altar, soubesse tudo que iria acontecer no casamento, pelo menos o sim não teria saído tão rápido, nem se aceita para o resto da vida. Opa! Se eu já soubesse como seria o resto da vida. A incerteza é uma marca da espécie humana, mas existe uma coisa importante, uma chave, e a chave se chama preparo. Eu não sabia o que aconteceria, mas estudar me trouxe até aqui. Eu não sabia até onde eu iria, mas a dedicação a línguas, ao método, tomar decisões sábias quanto à saúde me trouxeram até aqui. Eu não sabia tudo o que poderia ocorrer, mas ter entrado na USP e não ter entrado na turma da maconha ajudou bastante. Ainda que curso de humanas na USP sem maconha tenha dado um isolamento social também muito grande. Eu não sei o que haverá com cada cooperativa, com cada iniciativa, com cada empresa daqui para os próximos dez anos. Ninguém sabe, mas o preparo vai fazer toda a diferença. Santo Agostinho propõe essa linearidade, passado, presente e futuro, um futuro incerto, um futuro que pertence a Deus na ótica de Agostinho e eu não tenho nunca a possibilidade de sair desse presente contínuo que eu estou, já que o futuro nunca chega e o passado sempre já está para trás. Mas vamos substituir essa ideia, o passado como experiência, o que cada uma e cada um trouxeram a esse momento aqui no bairro Menino Deus em Porto Alegre. O que todos nós trouxemos à nossa experiência, o que nós estamos fazendo aqui nesse encontro é a ação e o que nós pensarmos preventivamente para o futuro, o que nós trouxermos preventivamente para o futuro trata-se da estratégia. A estratégia é a capacidade de antecipar seu futuro. Logo, hoje à noite, a minha fala e a fala do governador já serão experiência e haverá uma ação hoje à noite e o sábado se tornará estratégia. A capacidade de enfrentar o futuro é a capacidade de permanentemente ser estratégico, permanentemente aprender com o erro que é a mensagem que a estratégia nos manda como entidade. Erro quer dizer mude a estratégia, tome mais cuidado com isso. Os erros humanos são fascinantes porque eles só têm duas categorias, ou eles são fatais ou não fatais. Sobre os fatais não há que fazer avaliação, não preciso retornar à prancheta. Como diria uma senhora italiana num conto de Veríssimo, os cogumelos todos comestíveis, alguns apenas uma vez, mas todo cogumelo é comestível, não tem cogumelo não comestível, só que alguns não repetem a experiência. Os erros não fatais, todos os outros, são aqueles erros que nos trouxeram até aqui. Eu hoje sou menos ruim como professor porque eu já fui pior. Eu hoje escrevo menos mal do que escrevia há 30 anos porque já errei bastante. O erro é sempre o que nos torna perfectíveis e não perfeitos. Erramos sempre. Pensem apenas numa habilidade que cada uma e cada um daqui exerce há 30, 40, 70 anos. Andar diariamente desde um ano de idade. Andar. Vocês andam à idade de vocês menos um e ainda tropeçam. Logo, não há treinamento que impeça o erro. mas hoje tropeçam menos do que tropeçavam quando tinham dois anos. E provavelmente tropeçam menos do que tropeçarão com 98. Ou seja, o treino tem significado. Ele apenas não impede o erro. Administrar é entrar num processo de treino permanente. Administrar é saber que eu tenho que ser tirado da zona de conforto. A zona de conforto é de longe. A maior inimiga de qualquer sucesso na vida. Quando éramos jovens, nós tínhamos uma energia muito grande. Muitos daqui fizeram como eu. Eu estudava e já dava aulas, trabalhava. Muitos daqui como eu, comecei dando aula numa escola estadual em dois irmãos e morava em São Leopoldo. Pegava um ônibus Wendling, ia para dois irmãos, levava lanche porque não tinha dinheiro para comprar lá. Ficava lá o dia inteiro, voltava à noite até Novo Hamburgo e pegava um ônibus para ir até São Leopoldo e aí ia a pé para casa. E eram anos de entusiasmo e depois fiz assim na pós e fui morar fora. Eram anos de contenção de despesas, muita energia, muito foco. Nos divertíamos com pouco. Uma das características da idade é que a gente vai ficando mais caro com o tempo. Daí chega aquela etapa que muitos dos senhores e das senhoras estão, já formados, emprego já estável. A renda não é a perfeita, mas é a suficiente. A família já se estabeleceu. Entramos na área da repetição por inércia. É aqui que morrem os grandes projetos. Lembrem-se aqueles que casaram dos primeiros meses do casamento. Aquele cuidado com a higiene pessoal, por exemplo. Aquele cuidado com a roupa de baixo. Com o tempo, exatamente porque o casamento é bom. Exatamente porque ele traz alegria, felicidade e conforto. Eu vou ficando mais tranquilo, a cueca vai ficando mais arejada, perdendo sua consistência molecular. As calcinhas, que no namoro eram vermelhas, pretas, de renda e seda, vão se tornando bejes de algodão, lavadas no box infinitamente, até criarem bolinhas e lá de penduradas. O casal passa a usar abrigo em casa, o homem passa a beijar a mulher na testa, a única região não erógena do corpo humano. Beijo na testa é o epitáfio da sexualidade. Aqui já o sexo quando você beija na testa. Tem gente que tem estação em vários lugares, mas ninguém tem na testa. Ninguém chega e diz, lambe a minha testa, ninguém diz isso no planeta Terra. passo a chamar minha esposa de mãe quando nasce o primeiro filho, que é para garantir que não haja mais nada, porque é minha mãe, afinal, mãe é uma palavra muito simbólica, desde édipo, ninguém deita com a sua, pelo menos. E, finalmente, o casal chega a um tal estado de tranquilidade, de desleixe, de zona de conforto, que rompe a última barreira, passam aos acroques. A partir desse momento, acabou. Qualquer possibilidade, qualquer contato. E, curiosamente, é bom. Os jovens não nos escutem, mas é bom. Curiosamente, é bom exatamente porque você não precisa de nenhuma cenografia. Só que a chave para tornar um casamento importante e interessante é a capacidade de reinventá-lo, que é a mesma de uma empresa. A pessoa que casou há 20, 30, 40 anos não existe mais. O rapaz loiro que disse sim deu origem a mim. Não existe mais aquilo. Não existe mais aquele ser. Aquele ser se foi. E eu preciso reinventar. Querer manter o que era ou querer mudar o que eu tenho é a chave de fracasso dos casamentos e das empresas. Ah, mas meu pai fazia assim. Há 20 anos fazemos desse jeito. No meu tempo era assim. Bem, passou. Deus inventou uma das melhores técnicas para a renovação de modelos e paradigmas administrativos. Chama-se morte. Ele mata uma geração e a outra vem. Quando as pessoas não morrem, elas começam a incomodar. Como dizia um colega meu na Unicamp, eu fundei esse departamento. Eu disse, então, professor, não o afunde. Já que o fundou, não o afunde. A melhor coisa que a gente pode fazer em determinado momento é entender que as premissas que me trouxeram até aqui foram válidas para me trazer até aqui, mas não serão válidas depois. Ousar ou repetir. Ficar onde não está tão bom ou ir para onde possa ser melhor. Essa é uma grande questão. Tem um momento que você acha que não está tão bom no emprego? Tem um momento que você acha que não está bom na empresa, mas você já não quer mais pagar o ônus da incerteza de empreender. É nesse momento que muitos anos antes do seu corpo morrer, seu espírito morre. O espírito raramente morre junto com o corpo. Quase sempre ele morre antes. O corpo é a última coisa a se despedir da vida. Há corpos jogados em hospitais há muitos anos sem espírito. e há pessoas vivendo sem espírito em plena saúde. Ainda andam, ainda têm energia, mas não têm mais espírito. Vou usar uma metáfora agrícola em homenagem a meu avô imigrante que criava galinhas e porcos. Até a terceira semana, um pinto se romper a casca do ovo morre. Ele não tem condições de viver no meio ambiente. Se ele não romper no vigésimo primeiro dia, ele morre. Tudo que me protege me sufoca. Tudo que me serviu para vir até aqui em algum momento vai me atrapalhar. Como eu tenho dito, a fórmula mais exata para eu produzir um imbecil é mimando. Mimo é a fórmula infalível para produzir um ser humano idiota. Basta protegê-lo totalmente do mundo. E ele vai chegar ao mundo como um pinto incapaz de romper a casca. quem mima filhos lança uma mensagem equivocada. A mensagem de que essa criança vai encontrar quando adulto pai e mãe. E ela não vai encontrar pai e mãe, ela vai encontrar genro, nora, chefe, síndico e sogra. E ela não está preparada para isso. Ela está preparada para pai e mãe que dizem sim e acham maravilhoso tudo o que ela faz. Cabe aos pais proteger, alimentar, amar, vacinar, impedir predadores, mas deixar cair e esfolar o joelho, deixar ir mal na escola se for culpa dela e fazer entender que a cada ação corresponde a uma reação. Se você perdeu a prova, é um problema seu. Ou dizendo que minha mãe insistia com tanta delicadeza pedagógica, todo problema que começa com o eu é seu. eu é seu, não precisa nem trazer. Eu estou cansado, morra, é um problema seu. Não me traga problemas, começa com eu, só traga problemas, começa com nós. Eu é um problema seu. O cérebro humano funciona da seguinte forma, a gente aprende isso lendo neurocientistas, como Antônio Damasio, Suzana Herculano Holtz, eu sempre obtenho e quero e busco a recompensa mais imediata. comer esse donut é mais prazeroso que comer uma alface. Alface vai causar benefícios a médio e longo prazo. O donut vai causar um prazer imediato. Ninguém é feliz comendo alface, nem o coelho. O coelho come melancólico, alface, ele come, olha para a gente, como, ninguém é feliz comendo alface. A vaca nunca sorri comendo capim, ninguém é feliz comendo capim, mesmo os animais vegetariados. As pessoas são felizes com bacon, com gordura e com fritura. Bem, o donut vai me trazer um prazer imediato, mas vai ficar comigo para o resto da vida, em alguma parte do meu corpo. Variam aí as posições, quadril para a maioria das mulheres, barriga para a maioria dos homens. Mas se eu comer apenas capim e correr na esteira e tomar água, eu vou definir melhor o corpo. e o Leandro de 60 anos vai estar mais feliz no futuro. Mas eu não conheço o Leandro de 60 anos, nunca fui apresentado, eu conheço o Leandro hoje, com 54, e é esse que eu sirvo quando como um donut. Então, o que acontece? Protagonismo é quando eu entendo que as ações têm consequências e a consciência produz sobre mim uma lei de ação e reação, causa e efeito. Protagonismo é quando eu entendo que eu saberei falar inglês quando estudar, e não por causa de jeito, talento ou vocação. Que eu terei dinheiro quando eu guardar e investir. Que meu corpo será bom quando eu der a esse corpo o treinamento e alimentação necessários. Que eu serei a pessoa que corresponde nesse protagonismo a capacidade exata de agir e saber o que eu quero. pessoas que tenham metas imediatas e de médio prazo, pessoas que estejam pensando o mês de agosto, pessoas que estejam pensando o fim do segundo semestre, pessoas que estejam pensando 2027. Porque todo protagonista tem em mira também as metas que vão ter que ser adaptadas de médio e longo prazo. Isso é fundamental para qualquer ação humana e para qualquer ação profissional e pessoal. Onde eu quero chegar e com quem? Essa é a diferença da pessoa que existe, como diz Oscar Wilde, daquela que vive. A que existe é uma folha que dança ao sabor do minuano. A que vive é aquela que sabe onde quer existir. E como? E com quem? E de que forma? É espantoso, gente, mas me perguntam muito na minha fanpage o seguinte, como é que você consegue ler tanto, Leandro? É a fórmula, uma fórmula mágica. Eu vou dizer e revelar só porque estou no meu estado natal. Para ler tanto, o segredo é sentar, abrir o livro e ler. É um segredo complexo. Como é que você consegue acordar tão cedo? Eu acordo às quatro da manhã todos os dias. É assim, toco o celular, eu abro os olhos, saio da cama e vou ao banheiro. Mas eu não consigo. Então morra, não me pergunte o que fazer. Eu quero dizer que você tem que saber o que você quer e o que você pode fazer. Os biorritmos são variados. Há pessoas que precisam dormir mais. Não adianta acordar às quatro e ser um walking dead, um zubi, o resto do dia. Não adianta. Não adianta acordar de madrugada e ter que se intoxicar de cafeína, sendo uma pessoa produtiva e com úlcera. Não adianta. Ou seja, eu tenho que ter essas metas, mas eu tenho que entender especialmente no campo cooperativo. Que a visão de liderança centralizadora é uma visão equivocada. É uma visão antiga. É a visão do velho chefe que tudo sabe e tudo manda. É a visão de quem não entendeu que cooperativa é a soma de vontades individuais, não a imposição de uma vontade. Quando eu era sozinho, eu tinha total liberdade. Não estou mais sozinho. Para crescer e para me fortalecer, eu fiz associação. A partir desse momento, eu não tenho mais liberdade absoluta, mas para eu crescer, eu preciso estabelecer a concessão a ter que ouvir outros. Esse é o momento que exatamente a liderança sabe que todo, todo empreendedor e líder, tem um saber técnico, mas tem um político pessoal, tem intuição e tem carisma. Sem isso, não existe. Nem todos devem liderar. Como nem todos devem tocar oboé ou nem todos devem ser exímios dançarinos de tango, são habilidades específicas. O mundo não precisa só de líderes. Há partidos no Brasil que sofrem porque só tem cacique. Não tem um índio no partido. Só tem cacique. Não vou exemplificar. Mas há partidos que todos são candidatos a presidente desde que se filiam até o fim da carreira. Ou seja, essas características são características de um líder que entende que ele não é o chefe que aumenta o superego e a tensão do grupo, mas é o estratégo, é o homem que mais entende da estratégia para benefício desse grupo. Essas são características importantes. O novo líder, especialmente o líder cooperativo, tem uma capacidade de ouvir muito mais, tem uma capacidade de saber muito mais qual é a necessidade do grupo e numa economia globalizada diferente dos nossos avós. Ele entende que a abertura para a China vai afetar o produtor pequeno e rural. Ele entende que seu pequeno negócio num pequeno município gaúcho vai ser afetado pelo Mercosul. Ao contrário do passado que era possível viver, crescer e morrer sem conhecimento do mundo. Ao contrário de uma outra época que meu pai fez parte ao se formar em Direito na URGS em 1959 e ao encerrar seu escritório 52 anos depois. Não ter feito nada a não ser aquele curso, sua máquina Remington, muito empenho profissional e nenhuma atualização, nenhuma nova máquina, inclusive com os móveis. Ele abriu o escritório e ele fechou. Nunca ele usou a palavra design, nunca pensou em medidas estratégicas. Sua virtude de advogado em São Leopoldo era ser antigo, confiável. Seus cabelos brancos eram sua credencial. Este mundo não existe mais. Esse mundo passou. Essa é a regra do parquinho agora. Não gostou, pega a bola e se retira. O parquinho não admite mais alguém que possa fazer isso. O parquinho exige hoje atualização constante, muito dinamismo e a situação muda muito rapidamente. Tudo isso mudou. É preciso olhar além do horizonte ou eu não sobreviverei. Não se trata de uma característica, não se trata de um desejo, trata-se de uma estratégia de sobrevivência. Empresas que estarão abertas em dez anos estão pensando em que o que o que o que o que o que do desenvolvimento. Não chegarão lá. Ou tem menos chances matemáticas de chegar lá. Existe uma mentalidade que podemos chamar de mentalidade de almoxarifado, que é aquela que tira uma lata e vê que está faltando uma lata e recoloca. Mentalidade estratégica de quem consegue pensar quem distribui essas latas, o que forra essas latas, o que é o mercado produtor desse metal, quem produz os rotos, qual a estratégia e a logística de distribuição dessas latas. A embalagem de vidro seria mais cara, mais barata, mais higiênica, por ser reciclável? A empresa agregaria valor se fizesse um discurso ecológico a favor da embalagem totalmente reciclável e abrisse mão das outras embalagens? Essa é uma mentalidade estratégica. Essa é uma mentalidade disruptiva. Como diz Nizanguanais, mirar sempre em Alexandre o Grande, nunca o Médio. Porque se você mirar em Alexandre o Médio, você será o pequeno. Se você mirar em Alexandre o Grande, a chance de você ser médio aumenta. Se você disser a sua funcionária em casa, faça uma limpeza perfeita, provavelmente a limpeza será apenas boa. Se disser faça uma limpeza média, ela será um horror. Faça de qualquer jeito e ela não fará. Então, altas expectativas, altos projetos, altas demandas, para que eu possa realizar próximo disso. Essa é uma característica para superar o que é o maior inimigo de todo processo de liderança e empreendimento, que é o determinismo. a ideia de que as coisas acontecem automaticamente. Eu, por exemplo, odeio a palavra energia, que eu ouço muito. Vou com alunas ricas de São Paulo, pelo mundo, estamos no Botão, elas entram no hotel, esse hotel tem uma energia boa. Não, ele é caro, custa mil dólares a diária. Esse hotel tem luxo, tem toalha de mil fios, tem sol egípcio de mil e quinhentos fios, não é energia. Essa pessoa é chata, tem uma energia baixa. Não, ela é desagradável, não é a energia dela, é que ela é insuportável mesmo. Não tem nada a ver. Energia elétrica, atômica, magnética. Não existe possibilidade de eu explicar alguma coisa por pensamento mágico. Ah, Leandro, você fala bem. Sabe o que é? Aquário, é ar. Quem é de ar, fala bem. Que secretário organizado, ela é de virgem. Virgem tem obsessão pela ordem. Que chefe autoritário. Arias, Ariane, é um cão chupando manga. É uma coisa. Pensamento mágico não leva a lugar nenhum. Pensamento mágico é um obstáculo ao sucesso. O outro obstáculo é vaidade. Sabe o que é vaidade? Os que estão pensando, será que ele vai falar do meu signo? Será que ele ainda não falou do meu signo? Isso é vaidade, é outra coisa que atrapalha bastante. Um homem autônomo é o que entende, que a vida é um diálogo entre seu desejo soberano e a realidade do mundo, que nem sempre cede a esse desejo. Eu não sou aquilo que eu desejo sempre. Eu tomo uma decisão. Tomo a decisão de vir para o Rio Grande do Sul e embarcar no primeiro voo do Rio de Janeiro, onde eu estava. Tomo a decisão de ficar em um hotel ao lado do aeroporto para facilitar. Tomo a decisão de estar no aeroporto uma hora antes para não haver problema com a agenda profissional e São Pedro, padroeiro dessa província, decide dar um tom impressionista ao Salgado Filho e joga uma neblina generosa, atrasando o voo em uma hora. Ou seja, eu não controlo tudo. Eu não sou alguém onipotente. Porém, eu posso sempre tentar reagir a isso sem pensamento mágico, mas com ação. E o primeiro passo é parar de interpretar trabalho como castigo. Eu venho dizendo isso há muitos anos. Empreguinho é aquilo que eu tenho para conseguir algum dinheiro e sobreviver. Todos aqui já tiveram ou têm um empreguinho. Trabalho é aquilo que me torna socialmente inserido e produtivo, útil ao grupo e com algo para fazer também. Trabalho é mais do que emprego. Emprego é uma fase da vida. Trabalho é uma inserção social. Como eu disse uma vez num café filosófico, reproduzindo a frase de um colega meu, que tentou definir, quando eu estava muito cansado, numa época coordenando a pós na Unicamp, e disse, olha, todo mundo enche o saco. Família enche o saco. Todo mundo enche o saco. Até amigos enchem o saco. Patrão enche o saco e paga. Patrão é bom. Isso mudou a minha vida. Todo mundo me enche o saco e tira meu dinheiro. Aliás, todo mundo ao meu redor tira o meu dinheiro. Só tem um ser que me perturba e me paga. É o meu reitor. Eu passei a gostar mais dele. Eu abraço, feliz. Passei a gostar mais dele. Trabalho é uma coisa fundamental. Nada mais insuportável que alguém desocupado. Que vai encontrar problemas em tudo. Eu posso estar cansado. Eu não posso estar derrotado. E para esse sucesso no trabalho, como hoje nós sabemos de forma muito mais clara, é fundamental a ética, especialmente no campo da cooperativa, onde o patrão é diluído no grupo. Havia pessoas poderosíssimas nesse país, com poder de fogo gigantesco, capacidade de subornar o Brasil e os países vizinhos. Hoje, gozam da hospitalidade de Curitiba. É muito importante pensar que um projeto não baseado em ética é um projeto destinado ao fracasso. Porque, como diria Lincoln, você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo, muitas durante muito tempo, mas você não pode enganar todas durante todo o tempo. Um filósofo, Etienne Laboessi, dá a pista por que isso acontece. Porque as pessoas éticas, as pessoas de caráter, elas têm amigos. Os canalhas têm cúmplices. E o cúmplice faz delação premiada. O castigo do canalha é o cúmplice. O prêmio do ético é o amigo. E isso é muito importante lembrar que, em algum momento, quando o meu comparsa de crime sentir que o esfíncter dele está entrando na ortogonal, ele vai abrir a boca para não abrir outra parte. Resultado, ele vai denunciar. Dizendo a verdade ou até inventando para se safar. Então, é isso. Pensem. Prática. Houve um homem, vou usar uma história fictícia, recomendo a si meu advogado, houve um homem empreiteiro, num país fictício, que era multi-arque, mega-blaster, milionário. Tinha um poder de suborno nacional e internacional. Este homem se orgulhava de fazer aquilo. O pai e o avô se orgulhavam de fazer aquilo há mais tempo do que ele. Este homem, de um país imaginário, Cazaquistão, foi preso. Pequena lição. Se um homem com esse poder de fogo e com esse advogado está preso, imagina você, com a sua renda. Onde você vai parar? Se for pego. Se um homem que pode subornar meio mundo está preso, você com a sua renda, para onde você vai? Vocês não têm, como eu, a gente não tem renda para ser desonesto. A gente não tem renda para ser desonesto. É preciso mais renda do que isso para ser desonesto. Então, para o controle de qualquer atividade humana, além da ética, eu preciso controlar o tempo e, para isso, eu preciso prestar atenção naqueles vícios destruidores de tempo, o único benefício que não pode ser reposto. O primeiro deles, vícios de redes sociais. Perder tempo e ficar olhando o tempo todo, postando fotos a todo instante, indo ao quilo, fotografando a comida no quilo e acrescentando o símbolo do potássio. KKKKK. Estou no quilo. KKKKK. Potássio, potássio. O tempo todo. Vai à praia de magistério, fotografa, volta e publica. Não são coisas que eu devo publicar. Devo guardar essa experiência para mim. Gente, quando eu for a Cannes, e quando eu for a Seychelles, eu faço isso. As outras eu guardo no íntimo do meu coração como um acidente do percurso. Não precisa informar ao mundo que o Sol nasceu. Ele nasce para metade do planeta diariamente. E para outra metade um tempo depois. Controle de tempo. Objetividade. Foco. Respondendo a pergunta que estamos fazendo de nós mesmos. O que estamos fazendo de nós mesmos. Essa pergunta é fundamental porque ela implica ter muita clareza. Ouvir muito mais do que nós ouvimos, refletir muito mais do que refletimos e agir. Nós funcionamos como motoristas ruins na freeway. primeiro mudamos de faixa e depois damos o sinal. Essa é a regra. Primeiro pense, eu devo mudar de faixa. Depois pense nos seus objetivos. Depois dê o sinal e depois mude de faixa. Isso vale para qualquer coisa na vida. Liderança estratégica. O líder que não está ali para ver se as pessoas estão cumprindo o horário, mas está ali para ver se as pessoas estão dando o melhor de si na busca de soluções, se as pessoas estão crescendo junto, se elas estão empenhadas em um projeto que é sempre coletivo e não apenas meu. Se a minha cooperativa, eu passo essa noção clara, ela é uma arca. Como arca tem toda espécie de bicho. Tem leão, tem girafa, tem vaca, tem cobra. Mas se um cupim furar o chão da arca, todos afundam. Se eu estou transmitindo essa ideia, que as escolhas são livres a todo instante e as consequências são obrigatórias. Posso comer o que eu quiser. Posso adotar vícios, álcool, drogas, Netflix, o que eu quiser. Mas as consequências, elas vão surgir. Posso fazer o que eu quiser, porque é arbítrio, mas não controla os efeitos disso. E para provocar essa disrupção, para provocar isso, eu tenho que lembrar que o cérebro humano é inclinado à repetição. Que as pessoas fazem do jeito que elas sempre fizeram. Que as pessoas trabalham com a repetição. Olhando para minha avó, que ao cortar o pepino por alguma questão, não sei de onde vem, ela pega a ponta e esfrega, pega outra ponta e esfrega. E eu perguntei, o que você faz isso? Porque o pepino é venenoso, tem que tirar o veneno. Bem, se o pepino fosse venenoso, não haveria veneno só numa parte. Não há planta semi-venenosa ou parcialmente venenosa. Quando ela é venenosa, ela é inteiramente venenosa. Ela concordou comigo e continuou tirando o veneno. Não conformado, numa época que eu era mais pedagógico, eu servi saladas a ela sem tirar o veneno. E depois que ela comeu e passou bem, estava feliz, você comeu, sente a vida, não faz efeito nenhum. É verdade. E continuou tirando o veneno. E morreu tirando o veneno. E como nunca foi envenenada, ela morreu com a certeza que ela chegou à idade que chegou porque tirou o veneno constantemente. A minha empregada me garantia que leite com manga mata. E eu disse, isso é bobagem. Comi na frente dela uma manga e tomei leite. Ele disse, ah, o senhor é neto de alemães, não funciona. Ou seja, não adianta. O cérebro humano adora a repetição e a fantasia. O cérebro humano adora memórias que estabeleçam essa conexão. O cérebro humano gosta de encontrar o que deixou porque causa menos gasto de energia. A casa é mais segura que a rua. Tem menos gasto de energia. Eu vou enfrentar menos coisas. Porém, o mundo inteiro está sempre em transformação, gente. Sempre, sem exceção. Tudo está em transformação. Permanentemente, eu tenho que pensar que eu tenho, usando a imagem do pensador de Rodin, o que eu faço para mudar essas coisas? O que eu faço para provocar essa ruptura? O que eu faço para controlar? E, a partir daí, usando a imagem de Bob Carlyle, o self-made man, eu vou agir em busca dessa melhoria. Agir em busca dessa transformação. No início do ano, eu reúno meus pós-graduandos, os novos. Estabelecemos estratégias de estudos para o ano. Primeira semana de janeiro, pego um aluno novo e digo, bom, o seu foco de pesquisa implica você estudar francês. Esse rap, o senhor, é verdade. Logo depois do carnaval, eu vou começar um curso. Estamos em janeiro, o carnaval foi no fim de fevereiro desse ano. Eu perguntei, você vai desfilar em alguma escola? Você é rei momo, convidado? Se vocês o conhecessem, entenderiam o porquê da pergunta. Você é rei momo em alguma... Não, então começa hoje à tarde. Não há possibilidade de mudança se eu disser que, a partir de 2018, eu vou guardar dinheiro todo mês. Em 2018, eu vou voltar a estudar línguas, eu tenho que resolver isso. Em 2018, eu vou ser menos irritado no trânsito. Não, não se enganem, não percam o tempo se enganando. A mudança tem que começar hoje, na hora do almoço. Ou ela não existirá. Senhor de si, supera o determinismo, como eu disse antes. Senhor de si, sai do controle externo. Senhor de si, entende que eu uso o outro. Ah, no Brasil não dá certo. Ah, o Rio Grande do Sul está quebrado. Ah, minha família tem isso. Eu só uso o outro quando eu quero ser preguiçoso. Eu só uso o outro quando eu quero impedir o esforço. O custo de todo o processo é o esforço. E eu digo sempre uma coisa dura e tenho repetido no jornal, na televisão, e insisto nela sempre. Talvez por ser descendente de imigrantes. Quando alguém me diz que eu tenho jeito ou talento, eu levei um tempo para entender que jeito italiano é um nome que o vagabundo dá o esforço que ele não faz. Quando o vagabundo não faz o esforço, você tem muito jeito para isso. Meu jeito é forte. E ele começa às quatro da manhã. E vai até meia-noite. É um jeito forte. Nós precisamos pensar que toda escolha implica perda. Eu não posso ser casado solteiro ao mesmo tempo. Eu não posso gastar e ter dinheiro. Eu não posso não estudar e saber. É infantil querer desse jeito. Para eu ter algo, eu tenho que perder outra coisa. Todo homem que aqui está casado com uma mulher teve que renunciar a 3,5 bilhões de outras mulheres. Todo homem que casou com a sua esposa teve que comunicar indiretamente a Gisele Bündchen, nossa conterrânea. Não vai rolar mais. Eu achei a minha. Siga seu caminho. Fica lá nos Estados Unidos. Toda mulher que casou aqui abandonou o Brad Pitt e optou pelo seu marido. Não pensem muito nisso, não deprime. Mas toda escolha implica perda. Toda escolha implica perda. Toda escolha significa que um problema humano tem solução humana. Só não tem controle o que não é humano controlar, como a morte. Eu não vou controlar a morte. Mas eu me cuido. Vai ser um cadáver bem cuidado. Eu malho todos os dias. Vai ser definido no caixão. Todo mundo vai elogiar. Olha, nem parece morto. Eu passo hidratando um cadáver úmido, hidratado, pele bonita. Uma morte sentida por todos. Quem se cuidar muito vai morrer. Quem não se cuidar vai morrer também. Isso eu não posso controlar. Eu não tenho controle sobre tudo. Mas eu tenho controle sobre muita coisa. E gestão de mudança, especialmente cooperativa, é permanente. Se querem uma metáfora, eu acabei de escrever isso num artigo. Gestão de mudança é banho. Tomou hoje, amanhã, de novo. Mas essa semana eu já fiz bastante. Vai feder. Parou, fede. Gestão de mudança é banho. gestão de mudança é vencer hoje o leão, amanhã de novo. Cansou, sai do parquinho. Essa é a regra. Para vocês terem uma ideia, as empresas, ora implicadas, todas na Lava Jato, têm um código de ética. E, pasmem, senhoras e senhores, duas delas, inclusive, têm um código de ética de minha autoria, que me encomendaram, e eu fiz. E lançaram uma semana de compliance. E, com vinho branco, mediano e canapês, o presidente falou, eu falei, mostramos o código, bateram palmas, botaram na gaveta e pronto. Lançou um código de ética, perfeito. Semana que vem, nova palestra. Daqui a 15 dias, prêmio a quem está cumprindo o código de ética. Em seis meses, avaliação e demissão de quem não cumpriu o código de ética. Avaliação. Assim, eu vou criando uma empresa ética. A fantasia funciona como se eu dissesse a meu filho de cinco anos. É importante escovar os dentes todos os dias, mas eu nunca mais vou dizer isso para você. Seríamos todos banguelas. É preciso dizer quatro vezes ao dia e verificar. escovou mesmo, faz bafinho para eu ver se escovou. E durante 10, 12 anos repetidos diariamente, escovou os dentes, até que uma broaquinha se aproxime dele e diga que ele tem mau hálito. Então, aquilo que ele não me ouviu por 12 anos, ele vai passar a escovar todos os dias. É assim que funciona. É assim que funciona. Mudança, ação. Quero insistir nesse ponto. Mudança, ação. Ação leva a mudança. Não fantasia. E não pensamento positivo. Uma grande fantasia infantil. Façam o seguinte, fiquem em casa fazendo pensamento positivo seis meses, bem fechados, mas bem positivo. Cerquem-se de cristais, acendam o incenso, façam mantras, eu vou dar certo, eu vou dar certo, eu vou dar certo. Avaliem o resultado depois de seis meses. Pensamento positivo é um discreto passo e uma vaga menção para a ação. O que muda é a ação. Não adianta ficar dizendo, eu vou enriquecer, eu vou ser magro, eu vou emagrecer, me vejo como, vou mentalizar magro. O que vai torná-lo magro não é isso. Aprendi agora, num jantar, com uma senhora de ascendência judaica, ela me viu comendo pouco e disse, o senhor come pouco, professor, imigrante. Ela. E eu disse, eu preciso controlar o peso. Professor, eu passei pela guerra. Na guerra, os gordos emagrecem, os magros morrem. Isso mudou também. Quem é gordo emagrece, quem é magro vai morrer. Então, pensem nisso. Pensem nisso no futuro. Comam, porque uma guerra vem vindo. Uma guerra vem vindo. Liderança, ação, empreendimento, cooperativa, é sempre bonsai. Não é nunca agronegócio, nem quando é agronegócio. Qual é essa metáfora? Galho a galho, raiz a raiz, regar, mudar para luz, amanhã outra ação. Nunca é ligar a colheitadeira e entrar no automático. É bonsai. Significa foco, foco acima de tudo, foco como meta. E significa o olhar do administrador, do cooperado, do líder, do gestor, sobre tudo, mas com foco num ponto. Eu olho tudo, mas foco num ponto. Exatamente como faz o bom enxadrista, ele move uma peça de cada vez, mas ele está mirando no jogo todo. Agora nós vamos tratar da logística de distribuição. Esse é o meu foco, mas ela tem que dialogar com o plano coletivo de gestão. Supera o pensamento mágico, pôneis, senadores éticos, superem o pensamento mágico. Superem a falta de resiliência que eu já fiz menção, diariamente, repetido, muitas vezes e de novo. Sempre. Não existe dieta. Existe uma vida inteira de reeducação alimentar. Não existe semana de compliance. Existe uma empresa ética daqui até o fim. Ou é permanente ou não é. Não pode haver o outubro rosa, o dezembro amarelo, o julho violeta. Tem que haver um cuidado com câncer de mama, com câncer de próstata, a vida inteira. A vida inteira. Educação permanente. Falta de autonomia é outra chave do fracasso da liderança. Vou esperar. Não, eu não fui para frente porque o governo não apoiou. Essa é a função dos governos. Eu tenho que ir. E lutar para que não atrapalhe. Quando apoia é uma coisa assim, excepcional. Não, eu não fui um bom professor porque o ministro da Educação nunca foi na minha sala me apoiar. Eu só vou dar uma aula boa mesmo. Quando o ministro abrir, me apoiar. Leandro, viemos aqui. Apoiá-lo no seu esforço. Inteligência, iniciativa, criatividade. Tudo isso por quê? Esses novos valores são importantes porque hoje pensar diferente é sobreviver. Pensar igual é ser tragado pelo mercado. Pensar igual é oferecer um produto que daqui a dois meses alguém mais jovem, mais dinâmico ou estrangeiro vai oferecer mais barato e melhor. Três etapas a humanidade atravessou e é importante tê-las na cabeça. Durante a maior parte da nossa história, o que determinou a posição de um indivíduo foi a força física. O guerreiro mais forte tinha mais recursos, mais valores e mais mulheres. Isso dominou a humanidade. Foi substituído por um outro valor sem eliminar o capital. Quem tinha mais dinheiro mandava no mundo. Força física e dinheiro ainda têm grande importância, mas o mundo que começou com a revolução da informática trouxe um terceiro valor, que é o conhecimento. A patente é mais importante que a fábrica. A criatividade é mais importante que a repetição. Quando alguém faz uma patente de um celular novo, com um novo modelo, fica com mais de 80% do valor dele. Conhecimento. 15% vão para o capital, o industrial chinês que vai produzi-lo. E 5% vai ser distribuído pela força física, o trabalhador chinês ou de outro país que vão produzir. Hoje, o que move o mundo são as ideias, essa capacidade de gerar ideias e a coragem de enfrentá-las. Eu reclamo isso quando as empresas me chamam, porque elas dizem, precisamos desenvolver a criatividade, a empresa está muito formal, está muito na caixa. Como é que vocês fizeram o processo seletivo? Ah, os caras vieram de terno escuro, gravata clássica, as mulheres de taier preto, sem maquiagem forte, e nós selecionamos. Bom, selecionou pessoas para serem comuns, e agora quer que elas sejam criativas. Você selecionou pessoas que se adaptaram ao modelo, e agora quer que elas saiam do modelo. Selecionou gente na caixa, quer que elas saiam da caixa. Aí queremos empreendedorismo, um custo de empreendedorismo na empresa. A primeira providência deles vai sair da empresa. Empreendedor e CLT não combinam. Ultimamente, CLT parece que não combina com mais nada, mas o empreendedor e o CLT não combinam. Essa é uma imagem de um velho moinho eólico e um novo moinho eólico. É importante para ter presente, para fugir, em primeiro lugar, da primeira armadilha da renovação estratégica de uma empresa de gestão. É a frase errada, equivocada, equivocada, tudo o que é novo é bom, tudo o que é velho é ruim. É um erro. É um erro brutal isso. Nem tudo o que é novo é bom. Nem tudo o que é velho é ruim. Eu só posso ter um moderno moinho eólico, porque o velho moinho medieval foi concebido como princípio. Um está no outro. Só que o velho moinho medieval, apesar de poético, não serve mais. Não serve mais para seus propósitos. Mas o princípio dele está no outro. Sempre eu tenho algo do princípio anterior no novo. E essa renovação não pode ser, como eu visitei uma escola, uma escola de aplicação, uma federal brasileira, e o drama da escola, que estava levando ao seu fracasso, era o excesso de novidade. A cada semana, os alunos eram apresentados para um novo projeto, que não se desenvolvia, e na outra semana vinha outro projeto. Não criando nenhuma continuidade pedagógica ou administrativa. Eu tenho que inovar quando eu preciso estabelecer estratégia, e não inovar por inovar. Não simplesmente inovar. Funciona exatamente como cadeira. Quando o arquiteto ou designer começa a melhorar muito a cadeira, ela fica desconfortável. A cadeira já chegou ao máximo do seu desenvolvimento. Quando eu começo a acrescentar muito frufru, ela deixa de ser importante. Essa é uma frase que eu sigo, que eu mantenho, e que é quase que um lema de vida. E com ela eu me aproximo da conclusão. Se eu estou crente que eu sou sócio majoritário da minha vida, se eu estou crente que a minha vida é gerida por mim, se eu estou crente de que eu sou o principal acionista do empreendimento da minha biografia, eu estou apto a entrar numa cooperativa. Se eu ainda sou dependente e quero que os outros façam, eu não estou apto para isso. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Todos daqui sabem, e todas têm consciência, que o sócio majoritário não manda em tudo. Ele não tem o poder total, mesmo que ele acredite ter. mas que o sócio majoritário tem um poder enorme. Eu não posso salvar o mundo, nem melhorar o mundo, mas eu posso salvar o meu mundo e melhorar o meu mundo. Talvez eu não consiga salvar o planeta, mas posso fazer da minha empresa, da minha casa, uma área de consciência ecológica. Pode ser que eu não consiga impedir a violência no trânsito em Porto Alegre ou em São Paulo, mas, sendo um bom motorista, eu já faço uma parte importante disso. Sou sócio majoritário da minha vida. Meu corpo dentro dos limites do humano. Minha renda dentro dos limites do humano. Meu conhecimento, todos são frutos de opções que eu fiz, descritas no ato penitencial da Igreja Católica, como é que uma coisa acontece? Por pensamentos, palavras, atos e omissões. Quando eu omito, eu estou fazendo. Quando eu ajo, eu estou fazendo. Sou sócio majoritário da minha vida. Em que momento minha vida vai mudar? Em que momento a empresa vai se renovar? Em que momento a cooperativa vai adiante? Não no momento mágico, nem no momento especial, mas no momento da ação. da ação clara, definida, para isso. Essa é a coisa mais difícil de transmitir às pessoas. Quando eu admito alunos na pós-graduação, eu dou para eles uma lista imediata de dez livros para a gente começar a conversar sobre ser alguém produtivo e intelectual. E aí eu vou medir a reação deles. Quem não lê aqueles dez livros não é apto de seguir na pós. Quem lê e faz resumos, fichas e me mostra é uma pessoa apta a concluir o mestrado, que é uma espécie de especialização com texto. Agora, quem leu e viu no nono livro, que tem uma outra bibliografia, mais densa do que aquela, e que contradiz parte da que eu dei, e foi atrás dela sozinho, esse é um candidato ao doutorado, porque ele é autônomo do ponto de vista intelectual. É um teste para saber o que a pessoa faz com aquilo. O funcionário recebeu uma tarefa, não fez, não pode ficar na empresa. Fez e volta, fiz. E agora? É um funcionário de nível médio, excelente padrão B, é um chefe de almoço xarifado, será bom coordenador do setor de avencas e samambaias do corredor principal. Nunca empreenderá. Fez, foi além, teve ideias, executou o que era esperado com exímia precisão e ainda pensou além, esse é um candidato a ser um cooperato. E, finalmente, como às vezes eu brinco, pode ser que apareça um que diga, li os dez, li mais dez depois disso, fiz uma síntese, estou escrevendo um vigésimo primeiro, esse que é o meu cargo, esse também já é perigoso, a gente tem que cuidar um pouquinho, um pouquinho demais, às vezes menos, não tanto, não tanto. Bem, sou sócio majoritário da minha vida, sócio majoritário da minha vida significa e implica que eu sou a pessoa que estabelece o rumo, o norte e a possibilidade. Esse é o sócio majoritário. Então, o segredo é sempre esse. É aquilo que os filósofos vão chamar, segundo Luc Ferri, de uma vida bem-sucedida, o RH vai ser chamado de resiliência e capacidade de atender, a filosofia, o RH e os outros vão chamar de muitas formas, minha avó chamaria de felicidade, simplesmente felicidade. E ela morreu feliz, tirando o veneno do pepino diariamente, mas morreu feliz a esse respeito. Felicidade não é um acidente, felicidade não é uma coisa fortuita, felicidade depende de ação concreta concreta e de vontade concreta. Pergunta final de Freud. Pouco antes de morrer, em 1939, atacado de câncer de garganta e de boca, fugindo da barbárie nazista, Freud pergunta, por que as pessoas buscam tanto a infelicidade e quando encontram, se surpreendem? Por que o indivíduo vai à casa da mulher que gerou sua esposa? Todo domingo, para não dizer o nome. Não gosta da comida, não gosta do ambiente, detesta a família dela, não gosta do programa que ela liga no domingo à tarde, não gosta de nada disso. Volta triste e, quando liga o Fantástico, os gols ficam mais deprimidos ainda, porque perdeu o domingo lá. E, no próximo domingo, vai de novo. E, daqui a dez anos, de novo na sua mãe, de novo na sua mãe. O que vai ter que acontecer para você mudar esse padrão? O que vai ter que acontecer? Por isso que eu insisto nesse ponto. As pessoas que sabem são sócias majoritárias da sua vida. As outras ficam sentadas esperando. O que mais eu tenho que ler para continuar na posse? Qual o modelo vai determinar se vocês são empreendedores, líderes, gestores, ou aquela linha B, que vai ficar onde está? E notícia ruim. Tem bastante lugar para a linha B. Tem bastante lugar. Aliás, onde tem mais vaga é a linha B. A linha B vai morrer ali feliz, pastando, pastando, até desaparecer sem deixar rastro. Quem quer ser feliz, vai em busca. Quem não quer, aguarda. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. 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 Obrigado.